Olá pessoal, meu nome é Vanessa Mascarim, estou aqui hoje na Embaleme em trazer para vocês uma receita de cone natalino, é um cone trufado que você pode estar fazendo em outras épocas também, e aí a gente decorou em tema natalino você pode faturar, você que já vende doces, você pode faturar mais agora nessa época ou em outras épocas especiais, e você que é confeiteira também, coloca no cardápio que eu tenho no meu cardápio e assim faz muito sucesso você que está aqui pela primeira vez, inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma receita, vem comigo a gente vai iniciar o brigadeiro para fazer o recheio então a gente vai colocar a margarina uma lata de leite condensado, que é 395 e 100 gramas de creme de leite aí aqui a gente vai mexer até começar a engrossar e dar o ponto do brigadeiro aí agora a gente vai acrescentar 30 gramas de frutas cristalizadas e 30 gramas de uva passa e a gente vai colocar a essência, tem uma colher de essência de panetone aí vai misturar uns dois minutinhos e aí já pode desligar esse é o ponto, a hora que começa a cair aqui a gente vai usar a cobertura da cical a gente está usando da cical é 300 gramas de cobertura meia amarga a gente vai banhar os cones por dentro e por fora o corante para chocolate na cor verde para tingir ficou verdinho, a gente vai cobrir os cones com a cobertura a gente vai colocar a cobertura da cical Agora a gente vai fazer os risquinhos para decorar. Vai colocando um confetinho. Aqui a gente colocou o brigadeiro no saco de confeitar. A gente furou um pouquinho, um marzinho, para passar as uvas passas. E a gente vai encher os cones. Não precisa encher até em cima. Agora aqui a gente vai fechar com a cobertura de novo. Só para finalizar. Aqui a gente tem os confeitinhos brancos. Aí a gente tingiu eles de vermelho com pó. E tingiu eles de verde. E a gente vai fazer as bolinhas para enfeitar. Bom pessoal, aqui ficou finalizado. E a gente embalou esse como opção para presentear. A gente usou o saquinho da Cromos. E colocamos esse lacinho para mostrar como fica embaladinho. E é isso. Bom pessoal, essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todos os produtos que eu utilizei você encontra na loja da Embaleme. E minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Segue a gente lá. E é isso. Tenha um Feliz Natal para todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.